Olá, turma do quinto ano, olha eu aqui novamente para dar continuidade ao nosso segundo momento da videoaula de hoje. E para começar, vamos novamente para a data. Hoje é dia 12 do 5 de 2021, a quarta-feira. Lembrando que esta data é a data da nossa programação. Pode ser que você esteja ouvindo essa aula em um outro momento. Nossa aula agora é de ciências humanas. E nós vamos estudar sobre o passado e o presente. Lembra aí que a gente já começou a estudar um pouquinho sobre o passado e o presente na aula de ciências humanas, né, anterior. E aí vocês lembram que a Pró trouxe um objeto e a gente observou em algumas imagens a mudança desses objetos fazendo a relação entre passado e presente. E aí eu pedi que vocês observassem na casa de vocês se existia algum objeto antigo, né, algum objeto passado e se esse objeto tinha alguma relação, tinha alguma história para ser contada. algum acontecimento ou a mesma forma de utilização desse objeto aí na casa de vocês. E aí novamente a Pró trouxe, ó, a câmera que a Pró utilizou lá na aula anterior. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a câmera fotográfica, certo? Vamos ver um pouquinho sobre a história da câmera. Estou estudando mais um pouco sobre o passado e o presente. Vamos observar a evolução da câmera fotográfica. Um pouco de história. A primeira câmera fotográfica foi apresentada em 1839 na Academia Francesa de Ciências, Pelo francês, Los Jacques Mandé, Danguerre. Sua invenção era chamada de Danguerre Otipo. Vamos observar como a câmera fotográfica evoluiu. Ao longo de 193 anos de evolução, a fotografia foi evoluindo como arte e absorvendo tecnologias a fim de se tornar mais popular e acessível. A partir de agora, veremos um pouco de como as câmeras se transformaram nesses anos e chegaram ao nível que conhecemos hoje. Olha só. Esta é a primeira câmera fotográfica, em 1839, chamada de Danguerre Otipo, o primeiro equipamento fotográfico criado em escala comercial. Em 1860, Sutton Panoramic foi a primeira câmera a fazer fotos panorâmicas através de uma lente grande-angular preenchida com água. Em 1888, a Kodak nº 1 foi a primeira câmera a utilizar filme de rolo destinada ao fotógrafo amador. Em 1897, Folding Pocket Kodak foi a primeira câmera de folha dobrável trazendo mobilidade às câmeras profissionais. Em 1903, Dr. Mitz Dreifarben foi a primeira câmera a utilizar três cores. Prestem atenção. Até aí, então, as câmeras tiravam as fotos em preto e branco. Em 1947, a Polaroid Model 95 foi a primeira câmera instantânea com filme da história, projetada por Edwin Lenn. Em 1950, a Capsa Pinta Vermelha foi a primeira câmera de fabricação brasileira. Aqui, as coisas já começaram a ficar mais modernas, não é? Em 1967, a Olympus Trip 35, a câmera compacta mais popular da década de 70. E aí, em 1983, apareceu a Canon T50, a primeira câmera SLR automática. E de lá para cá, mais mudanças. Em 1991, as primeiras câmeras digitais da Kodak apareceram no mercado. Então, já começou a aparecer aí as fotos digitalizadas, as fotos no computador. Em 1996, surge também a Kodak DC25, que foi a primeira câmera digital a usar cartões de memória. Olha só como as coisas estão ficando mais tecnológicas. Aí, antes disso, um pouquinho, em 1995, chegou a primeira câmera fotográfica digital. E, em 2000, foi lançado o primeiro celular com câmera fotográfica. Daí para frente, as câmeras fotográficas, elas passaram a ser objetos utilizados mais por quem trabalha, né? Mais pelos fotógrafos ou quem tem um gosto pela fotografia. As pessoas, no seu cotidiano, passaram a utilizar com mais frequência os celulares para fotografar do que as câmeras. Apesar de que, mais ou menos nessa época, também tinham as câmeras muito modernas, que muitas pessoas ainda compraram, mas que foram depois sendo esquecidas, porque os celulares passaram a vir cada vez mais com tecnologias nas suas câmeras. E a história, então, continuou. As câmeras fotográficas, hoje, elas são utilizadas por maior frequência por quem trabalha nessa profissão de fotografar. As pessoas, atualmente, no seu dia a dia, no seu cotidiano, elas tiram fotos usando, normalmente, o aparelho de celular. É interessante a evolução também, a diferença entre, fazendo a relação entre passado e presente, quando a gente fala em máquina fotográfica, em câmera fotográfica, e na fotografia, como são diferentes. Há tempos atrás, as fotos, elas costumavam ser impressas, e as pessoas tinham prazer em fazer os álbuns, porque a foto, ela era apresentada de uma forma física. A foto estava lá, no papel. Hoje em dia, as fotos, elas normalmente não são impressas, né? As pessoas divulgam aí nas redes sociais, ou simplesmente guardam no computador, mas elas aparecem no formato digitalizado, lá dentro de um aparelho. E aí, em poucas vezes, as pessoas revelam as fotos, que, como a gente chamava, né, revelavam revelar a foto, que era transformar a foto que estava lá num filme, ou na máquina, na memória da máquina, colocar ele no papel, imprimir, né, fazer o processo de impressão. E aí, agora é a sua vez. A PRO pediu que vocês observassem, né, algum objeto. Eu trouxe a câmera como exemplo, fiz toda a linha do tempo, mostrando toda a evolução, para a gente observar as diferenças desse objeto, no passado, entre o passado e o presente, e também relacionando a forma de lidar com esse objeto, e o que ele tem de diferente. Não foi só o modelo da câmera que mudou. A forma da gente se relacionar com esse objeto também. Antes, as câmeras eram enormes, as fotos eram em preto e branco, elas foram evoluindo e dando lugar a câmeras com mais megapixels, com mais capacidade, foram aparecendo os aplicativos capazes de modificar a foto, as fotos impressas, as fotos físicas no papel, foram dando lugar às fotos digitais, e tudo foi mudando também, né? A nossa própria relação com a fotografia também mudou. E aí, assim, quando eu volto e faço essa relação com minha memória, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho. E agora a PRO está voltando, assim, para o que a PRO pediu, que vocês trouxessem também, quando perguntassem desse objeto a alguém de casa, trouxessem a memória relacionada à luz daquele objeto, né? E quando eu falo em fotografia, aí eu volto para a minha memória, eu lembro de que tirar foto, né? Era necessário a gente ir ao fotógrafo. Tirar a fotografia era algo especial, algo que acontecia num momento festivo, num momento de comemoração, porque as fotos eram guardadas de lembrança daquele momento. Hoje as fotos ainda são guardadas, ainda são lembranças de momentos especiais, mas elas são mais comuns. O acesso à fotografia é muito maior do que o acesso antes. Mas é isso aí. Prestem bastante atenção aí no objeto que vocês escolheram, e qual foi a proposta que a professora de vocês vai solicitar, que vocês façam em relação a essa observação do objeto e a relação dele com o passado e o presente. Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.